Hoje aqui no Rio de Janeiro um dia bastante delicado, a gente teve a ocupação da Favela da Maré e parte da nossa equipe ainda está lá dentro da Favela da Maré desde cedo e de alguma maneira uma expectativa muito delicada, intensa, porque a qualquer momento a gente podia ter problemas. Nós tivemos uma pessoa morta, um jovem de 15 anos, Vinícius, a informação que a gente tem até agora é de que a morte dele foi provocada num conflito entre moradores de duas diferentes comunidades ali dentro da Favela da Maré porque o que a gente chama de Favela da Maré no Rio, estou falando disso porque tem muita gente que está conectada que não é do Rio de Janeiro. É um complexo com mais de 120 mil pessoas, o que tem dentro da Maré é maior do que boa parte, inclusive dos municípios, dos 92 municípios que tem o Rio de Janeiro. E são, na verdade, várias favelas diferentes dentro do que a gente chama de Complexo da Maré e tem problemas entre uma e outra, tem um grave problema ali de território e parece que a morte do Vinícius foi oriunda de um desses conflitos ali. Mas enfim, a gente está completando aí cinco anos de UPP aqui no Rio de Janeiro, de Unidade Polícia Pacificadora. Eu fiz recentemente um artigo, é longo, foi publicado no Brasil Post e está no nosso blog, vocês podem olhar, enfim, divulgar, questionar, discutir com a gente, que tem uma análise ali mais profunda sobre o significado dessas UPPs, mas o fato é que depois de cinco anos o governo do Rio de Janeiro vê a necessidade de ter as Forças Armadas dentro das favelas, que evidentemente não deveria ser o resultado de cinco anos de uma perspectiva de uma outra política de segurança. Não se faz uma nova política de segurança sem se mudar, sem se transformar de forma mais profunda a formação da nossa polícia e a estrutura e as condições de trabalho e o controle sobre a própria polícia. A gente tem a mesma polícia formada nas condições sempre precárias, com uma valorização absolutamente insuficiente e que, de alguma maneira, a tentativa de fazer com que alguns territórios possam ser retomados por parte do Estado através de um controle militar não traz uma outra política de segurança pública completa e nem esgota todo o debate de segurança pública do Rio de Janeiro. A gente tem isso muito bem debatido no nosso artigo, que está no blog, enfim, eu acho que ali a gente pode conseguir aprofundar, mas a equipe está lá dentro da maré, isso aconteceu hoje, ainda está acontecendo, então ainda está muito recente para a gente fazer uma avaliação. É importante dizer que a sociedade civil dentro da maré, existem muitas organizações da sociedade civil que trabalham ali, que têm um trabalho de longa data, essa semana tem uma reunião entre esses movimentos sociais e na quinta-feira existe uma expectativa, na quinta pela manhã, de fazer uma, de quinta-feira dia 3, de fazer uma audiência pública dentro da maré pela manhã com a presença do secretário Mariano Beltrano. Isso não está confirmado, isso é um desejo dos movimentos sociais a escatua da maré, é uma ideia que eu acho muito boa, que nós vamos apoiar, eu vou fazer de tudo para estar presente, inclusive tentar mediar o contato com o governo para ver se eles garantem a presença, porque isso tem que ser debatido, isso tem que ser exaustivamente debatido para que a gente evite um problema ainda maior, enfim. Então, a maré certamente vai ser um assunto aqui entre a gente, mas tem diversas outras perguntas e eu vou começar a responder para não deixar ninguém sem resposta na medida do possível. Nós vamos dar prioridade aos assuntos mais tocados aqui por todos, já tem muita gente conectada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.